Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernandinha Vilela e está começando mais um vídeo no canal. Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vou jogar com vocês um jogo muito diferente. Aliás, vai ser o primeiro jogo aqui do canal. Gente, há muitos anos, há uns 4 anos atrás, eu jogava esse jogo, a minha filha tinha baixado no meu celular e eu jogava muito esse jogo e eu era braba nesse jogo, que é o MVU. Sendo que eu desinstalei, mudou, a vibe mudou e eu parei de jogar. Sendo que agora vai a Emily, eu conversando lá na sala, decidimos voltar a jogar. Aliás, eu decidi voltar a jogar, falei, vamos voltar a jogar, me ensina e eu vou fazer uma série aqui no canal de jogos da MVU. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês deixam seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a conta do MVU e vou arrumar o meu avatar, no caso a minha patroa, se eu batizei ela como uma patroa, tá, gente? Então a gente vai montar ela. Gente, eu vou tentar deixar ela muito parecida comigo. Obviamente que não o corpo, né, gente? Mas a beleza, sim, é claro que sim, ela vai ficar muito parecida comigo. Então eu vou tentar o máximo, deixar ela muito parecida. Então, gente, se vocês não me seguem lá no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo. Vocês me seguem lá, tá? Eu posto todo dia fotinha lá. Tô sempre no story conversando com vocês o tempo todo, tá bom? E também segue as redes sociais da Emily Darley, que vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês. E segue ela lá no canal... Escreve no canal dela, né? E segue ela no Instagram. Tá bom, meus amores? E olha só, deixa aquele pincel do blush aí no like. Mas passa aquele pincel bem bolado pra deixar aquele like bem legal pra gente, tá bom? Vai entrar no jogo, meninas. Vamos começar a montar a boneca, né? Porque ela tá toda pelada. Quer que essa roupa... Vê essa cara quadrada dela, cruz creta. Vamos arrumar ela, né? Porque, assim, na realidade, gente, vamos o convênio. Nós não temos dinheiro. Nós é pobre, ferrada. No jogo, a gente vai poder usar aquela roupa babadeira lá dos Estados Unidos, da gringa, né? É caro? É, mas eles têm dinheiro aí. No jogo a gente paga. Tá que tem R$4.150. É tudo caro, mas a gente vai dar um jeito de encontrar umas coisas baratinhas. Eu entrei no jogo, fiz a conta, fiz tudo. E consegui salvar algumas roupinhas no carrinho. Acho que foi três lookzinhos no carrinho. Eu vou mostrar pra vocês qual foi o look que eu salvei, tá? Na época que eu jogava, uns anos atrás, uns quatro anos atrás... Cara, eu era babadeira no jogo, mas agora, né? Esqueci tudo, a idade. Aí, agora a gente vai aqui no carrinho, gente. Porque eu já salvei alguns looks, né? Isso dessa. Salvei um cabelinho também, porque eu quero ficar toda pink, gente. Que eu amo rosa. E eu vou mostrar pra vocês aqui o lookzinho que eu escolhi, gente. Olha, o look que eu escolhi foi esse aqui. Eu achei bem gringo. É um... É um coisa de abóbora neon. E um rosa, gente. Cara, eu tô me sentindo... Só eu não gostei do bug aqui no cabelo, né? Caso da... Do capu? Ficou estranho, mas mesmo assim, tô muito gata. Olha essa barriga, gente. Meu Deus do céu. Ficar rica pra ter uma barriga dessa. Vamos pro próximo. O próximo, gente, foi esse lookzinho aqui também. Olha, gente. Cara, ficou perfeita. Combinou muito comigo, até a pele, né? Que eu fiquei linda dessa cor. Moreninha, porque eu sou mais amarela. Mas eu amei. Ficou muito gringa, gente. Queria eu ser rica pra ficar assim. E olha a bunda, gente. Que bunda é essa? Ai, ai. Sonho, né? Mas aqui no Ivo a gente pode sonhar. Estamos pro próximo, gente. E o próximo eu não salvei ainda. Então vamos fazer o quê? Vamos voltar lá pra escolher mais alguns looks. Tá bom? Ai, fala pra ela da loja também, que é boa. É Manila o nome da loja, gente. A Amy tá me ensinando, tá? A roupa é muito baratinha. Me entenda. A Amy tá me ensinando ainda, então eu não sei. Então, gente, olha só. Vamos ver os looks que lá na Manila tem. Eu achei muito em conta. Por que muito em conta? Os outros looks que eu tava vendo, tava 700, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000, 10000. Muito caro. Não tenho dinheiro pra isso. Até no Ivo o negócio ainda é difícil. Na vida real é pobre. No Ivo ainda tem uma grana. Dá pra comprar uma roupa maneira? Pagar uns 500 reais na roupa? Dá. Na vida real é na feirinha, dá reais? Não, não. Não dá pra gastar. 500 reais é uma peça só. Mas, como no Ivo a gente pode, vamos escolher uns looks, né? Porque tem lá na Manila fazer marketing. Fazendo marketing da loja, né? Fazendo meu publi da loja. Tá? Fazendo um publi aqui da loja de graça. Porque a loja não tá me patrocinando. Patrocina Manila. Então, vamos fazer meu publi aqui, gente. Meu publi. Pubri. Gente, aqui, olha. Olha quanto lookzinho tem nessa loja babadeiro. 500 reais, gente. 500 real. O que é 500 real no Ivo? Não é nada, né, bebê? É. De graça. Na vida real é caro pra caralho. Mas no Ivo é barato. Então, vamos, gente. Olha, gente. Eu amei isso daqui. Cara, muito, muito lindo. Eu super tô apaixonada. Olha isso. Eu amei. Só que não é ele ainda. Não é ele que eu vou conquistar o boy do Ivo. Então, não dá em nada, bebê. Vamos procurar. Eu quero aquele look. Porque eu vou chegar na balada. Olha essa bolsa. Vou cantar aquela música assim. Olha, como é que é? Do nada eu apareço na balada. Gente, não repara. Porque a Emily da Leandro é uma fofoca, né? Gente, vamos procurar. Olha. Então, eu mostrei isso aqui pra vocês. Foi o que eu gostei. Mas a cor ensinou a combinar com a minha pele. O método de pele ficou muito estranho. Vamos dar mais umas olhadinhas, gente. E olha só. A maioria dos looks aqui da Manila, ele vem com preto, gente. Gente, sapato e a roupa, tá? Só pra avisar. Então, vale muito a pena. Porque, assim, se você for comprar só o sapato, vai sair o olho da cara. Se você for comprar só a calça, vai sair o olho da cara. Aqui vem com preto. Vem dos pés da cabeça. Só falta o cabeça. O resto tem. Eu gosto de cabeça. Gente, olha esse roxo. Eu não gosto muito de roxo. Eu gosto mais de rosa, né? Mas ele tá babado, né, gente? Tira porra de bomba. Ele tá matinho. Perfeito, mas não. Tá muito favela. Favela. O de favela. Nada contra, mas pra mim não rola. Gosto mais de umas boatezinhas, né, B? Então, bora, gente. Gente, a Anitta passou por aqui pra ele assim, né? Aí eu pra dar babadeira. Olha isso. Cara, o pé. Emily, você passou por aqui com seu pé, né? Gente, a gente é muito bonitinho. As coisas aqui, perfeita. Não, agora esse lookzinho aqui, meu amor. Meu amor é a guia, gente. Ah, só que eu vou fazer aquela striptease. Para com isso. Tira a chá. Não, esse lookzinho aqui, meu amor. Só um velho rico que me baque, me detudo, me detudo. Não. Essa aí eu adoro latir, cara. Tá, gente, mas vamos no foco, porque a Emily tá me desfocando. Gente, agora a gente vai escolher uma roupa aqui e depois a gente bota. Porque senão a gente vai ficar aqui falando aberta. Pera aí. No carrinho. Ainda não comprei, porque eu sou maluca. Tô esperando eu escolher a cabeça. Aí a Emily vai e me bota aqui nessa fase da cabeça, né? Tá, vim aqui, toda feliz da vida, achando que vou achar uma cabeça por cem reais. Gente, olha o preço dessas cabeças. Nem a minha cabeça tava lendo esse velho ator, gente. Misericórdia. Me vou tá abando, hein? Mas, né? Então, gente, eu vou escolher a cabeça aqui. Tem várias cabeças bonitas? Tem. Minha mãe esqueceu da butaxe. Vem com butaxe. Gente, olha essa aqui, gente. Essa aqui com mulher. Com maquiagem fica lindo, tem que ver. Com maquiagem fica lindo. Tá, mas tem umas card B aqui, cara pra caramba. Entendeu? Aí eu vou procurar uma aqui, card B do Paraguaio. E vou comprar e volto com vocês. Porque tem que ser do Paraguai, minha filha. Esse negócio de card B importado não dá pra mirar. Depois de tomar uma facada lá na parte do rosto, né? Eu fui pra parte da pele e não mostrei pra vocês. Mas na hora que eu estiver montando ela, eu vou mostrar. Também tomei uma facada na pele. Porque a gente tem que pagar até pela pele. Misericórdia. Ainda bem que a boneca do Invu não come comida de verdade. Porque se comer, isso tava prejuízo. Dá pra imediatamente. Ah, eu... Meira, para de falar, é. Para de falar que eu tô ficando assustada. Eu, hein? Então, gente, voltando ao assunto. Tomei dois prejuízos, né? Que foi na cabeça e na pele. Porque aí me disse que eu tava muito feia naquela outra aparência. Ah, tava sem loja, gente. Sim. Ela falou que eu tenho que passar iluminador até na pele. Acabou. Acabou. Acabou que eu tô passando o meu lado no pé, né? Pra não dizer ótimo. Tem, tá também. Vamos voltar ao assunto, gente. Cheguei na minha parte favorita. Pelo menos uma coisa. Eu cheguei na minha parte favorita. Que é a roupa e o cabelo, gente. Eu também achei que tava caro. Não, mas tá bom. Mas tem algumas coisinhas mais baratas que é a pele. A senhora pega com as nossas lances. E é... Cala a boca. Então tá bom. Não se mete no meu jogo, não. Ela tá se metendo no meu jogo, gente. Vai ter barraco aqui nesse vídeo, hein, gente. Vai ter babado nesse YouTube, hein. Se vocês gostam desse vídeo de babado, vocês já se inscrevam aqui no canal, óbvio, né? Deem seu like. E se inscrevam no canal da Emily Darley também. Vamos ver o cabelo. Então, gente. Tem mais cabelo babadeiro aqui. Tem uns preços legal? Tem. Tem uns preços caros? Tem. Mas tem... Mas tem. O negócio que eu já tinha que o meu cabelo já é preto, né? Eu queria usar uma coisa diferente, sabe? Mascara de B, mais gringa. Ah, esse aqui dá máscara na cara. Ninguém vai nem saber o que é bandida. É bandida. Bandida, bandida. Então bora. Vamos levar o negócio sério, hein. Mais a fundo. Inspira fundo. Inspira fundo. Conta 10, 10, 10, 10. Vambora. Um 10. Escolha. Peraí, gente. Olha esse aqui rosa. Chanelzinho, tipo... A cara da Amy. A cara da Amy. Pena que você não gosta de rosa. E essa é sua cara. Duas correntes e rosa. Não, mas não. Não vou usar o que você quer porque o jogo é mesmo usar o que eu quero. É, é assim, gente. Se ela estiver gostando de uma coisa, aí eu falo... Ai, gostei também. Ela fala, não, não gostei mais não. Porque eu falei que gostei. Eu tenho que ter meu gosto próprio. Ela é ruim. Você é dependente. Ruim. Tá, gente, eu tô achando cada cabelo muito bonito aqui. Mas daí fica até difícil de escolher, né? Tá muito difícil de escolher. Como tá muito difícil de escolher, gente, eu, sinceramente, vou escolher. Quando eu estiver montando a boneca, eu volto aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês como ficou a nossa boneca montada, tudo direitinho. Vocês deixem aí nos comentários que tipo de cabelo vocês usaria no Envoo. Qual é a cor que vocês gostam. Se vocês estão gostando desse vídeo, eu vou fazer uma saga só de jogos aqui no canal. E eu vou estar sendo presente. Só de jogos de Envoo. Eu vou tentar expulsar a Emilia às vezes. Não. Tá, gente? Mas é isso. Deixa muito like nesse vídeo. Passa aquele pincel do blush no like, não esqueça. E comenta bastante que eu gosto. Se vocês querem que ela apareça lá no meu canal, eu vou fazer também. E se vocês querem que a Emilia d'Arley faça um vídeo lá pro canal dela que eu aparecendo no Envoo. Ou a gente fazendo um jogo, sei lá, uma competição do Envoo. A gente indo pra balada junto, conheci o boy magia. Pra ela, porque ela é solteira, né? Eu sou casada e tô, não quero boy, não. O velho rio. Um velho rio. Um velho rio. Mentira, gente. Eu brinco, mozão. Um trabalho bem. Vendo esse vídeo. É brincadeira. A gente ama, pai. Aí vamos pro jogo, gente. Eu vou escolher o cabelo e já volto. Já tomei aquela facada de lei, né? Salvei 15... Não, 16 coisas. 16 coisas no carrinho. E vamos começar agora a melhor parte do jogo do MVU, que é montar a nossa patroa. Porque a minha boneca é a patroa. Então a gente vai montar a nossa patroa maloqueira, com nossa cara de B, do paraguaio. Vamos montar ela. É tudo misturado aqui, ó. Que é brasileira, amor. Lembra, gente? Que é brasileira... Não, na realidade. Brasileira, ela é criativa. Ela é empoderada. Ela inventa tudo. Ela se monta. E fica babado. Então a gente vai montar agora a nossa cara de B brasileira. Já me falou a parte que ela mais gosta. Mas essa é a parte que mais dói. Porque tem que descartar a coisa que você gosta, por causa do preço. Tá, gente. Como eu sou dura, até na vida real e no MVU, já tô acostumada. Brasileira. A gente sempre tá ferrada mesmo. Então vamos embora. Gente. Tenta. Entender. Dura. É sempre dura. Até no jogo, gente. Mas um dia serei rica. Serei uma cara de B brasileira. Vamos montar a nossa boneca. Gente, a Emily falou que eu tenho que apertar nesse cabide aqui. Eu vou apertar. Já. Olha, gente. Cara, tô morta. Mano do céu. Tô morta com farofa. Que isso. É eu, cara. Gente, vocês me conhecem. Sabe que quando bota minha lace, eu fico babadeira. Só falta pra mim. Sério, gente. Gente, esse olho, esse cabelo, ó. Esse olho, essa pele, essa barriga, essa perna, essa roupa, esse cordão, os cílios, a boca, o sapato, o cabelo, até. Gente, olha, olha aqui. Não, agora é sério. Inspirei. Gente, olha isso. E a gente, olha só. Agora eu vou falar pra vocês. Isso da fila. Gente, a gente teve que escolher pele, rosto, cabelo, pose, look, tá? Tudo a gente paga no envuo. Entenda. A gente paga tudo. Eu tive que escolher tudo. Ainda não paguei porque eu não decidi o que que eu vou usar. Mas, provavelmente, algumas coisas assim, né? Então, tirei print, né? Porque a gente vai fazer a foto de capa. Vamos voltar para os outros looks. Esse foi o primeiro, né? É. Juntou aqui. Agora a gente vai mudar... A roupa, a gente vê. Não, manda o rosto pra gente ver onde ele vai ficar. Ah, tá assim. O rosto tá o primeiro. Eu vou botar esse... Eu acho que tá o primeiro mesmo. Eu acho que ele fica muito melhorando, tá? É, tá o primeiro que ele tá marcado seco. Eu vou marcar esse outro rosto aqui. Botei. Mudou. Eu gostei do primeiro. Achei que ficou bonito, mas esse também ficou bom. O primeiro foi o cafardinha que eu tinha escolhido, né? Vamos pro... Cafardinha. Terceiro rosto. Né, sarda? Ah, gostei. Nossa, ficou muito eu. A pele ficou bem... Ficou mais clarinha. Ficou só mais clarinha. E eu fiquei... Nossa, minha cara, gente. Nossa. Até o nariz é igual. Eu não faço aquela maquiagem pesada aí, o bocão. Idêntica. É quando eu bato a lente. Aquele filtro do Instagram. Então, gente... O rosto vai ficar esse, tá, gente? Já gostei. Que linda. Tá bom, então vamos apagar. O cabelo... Rápido, gente, gente. O rosto vai ficar esse. O cabelo vai ficar aquele. Depois eu apago. Depois, quando eu escolher tudo. Eu já escolhi esse. Aí, vamos agora escolher. O cabelo, gente. Vai ficar esse mesmo, tá? O cabelo. Mas eu vou botar outros cabelos aqui pra vocês verem. Eu escolhi esse cabelo aqui também. Olha. Que cabeça de manga. Escolhi esse cabelo. Nossa, por quê, gente? Eu não entendi. Eu escolhi esse cabelo aqui também. Ficou bonito, mas não é o que eu quero. É, senhora. Tá, vamos pro rosa. Não, tá vendo? Escolhi o rosa também. Ah, o topo inteiro. Estou metendo no meu cabelo. Ficou muito top. Aí, ficou fino. Ficou diferente, cara? Ficou diferente. Ah, não, não, não. Ó. Gente, esse cabelo aqui rosa ficou lindo. Eu amei o que vocês acham. Eu achei bem diferente, bem gringa. Vamos pro próximo. Próximo o cabelo é o cacheado mesmo que tava. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ah, não sei que eu parei um burro. É, ficou perfeito. Voltar. Ah, tá. Só escolhi esses três cabelos. Então, vamos continuar cacheado mesmo. A pele mais clara. A pele mais clara. Melhor. Vamos ver. É, combinou mais com o rosto essa pele, gente. Parece mais assim, né? Olha, senhora. Isso. Eu achei essa pele bem top. Gostei essa, né? A outra mais morana. A morana também ficou bem linda, cara. Ficou bem iluminada. Mas essa aqui ficou melhor. Mas o preço dessa que é muito caro, gente. Ai, gente, mais um dia. Tá bom. O rosto a gente já escolheu. Vai ser esse. A roupa a gente não vai descartar. Essa roupa ficou perfeita, gente. Na hora que eu separei ela, eu já tinha escolhido muito. Ela já tinha me sentido eu dentro dela, meio na vida real. Mas eu vou mostrar outro look pra vocês aqui. Bem rápido, pra não ficar nada muito grande, gente, o vídeo. Então, eu escolhi esse lookzinho também, que eu achei lindo. Eu vou comprar, porque eu vou comprar, porque eu gostei dele. Ele comprou com o meu cabelo. O azul. Lindo, lindo. Gente, perfeito. Perfeito. A gente imaginou na vida real com essa roupa, gente. Meu Deus, nojo. Aí, vamos. O laranja mostrou. O laranja eu já mostrei. O rosa eu já mostrei. Mostra o rosinha, só pra gente ver como ele vai ficar. Com o cabelo, né, Mônica? É, com o cabelo, isso. Um beijo. Patroa, gente. Chegou a patroa. Não dê suco, salto do ovo. Meu Deus, gente, eu tô muito linda. Cara, eu quero ficar rica logo, meu Deus. Gente, me deixa famosa, pelo amor de Deus. Gente, olha isso, gente. Não, cara, eu tô um nojo de bonita. Acordei gostosa. Eu tô a cara. Eu tô a cara da cara de B. Vamos ver com a abóbora. Aproveita também, né, B. Eu quero que eu tô com o rosa. Que... Isso, mas ainda não é meu preferido. Gente, não, mas ficou lindo, ué. Os três é meu preferido. Cara, muito perfeito. Então é isso, né? A gente vai agora, vamos ver como é que eu vou ficar, né? E vamos voltar lá com a Madonna. Tô muito... Gente, eu tô muito linda. Gente, eu vou aqui, como diz a patroa aqui, né? Porque ela é minha... É chefe. Acessora, entendeu? Como minha assessoria aqui está falando no meus ouvidos, eu vou montar ela todinha aqui. E vou finalizar o vídeo com vocês já, já. Um minutinho e lá, voou eu. Vou ter aqui essa meia decepcionada, porque na hora que eu vou pagar, né? A conta aqui no Envoo, só deu pra me comprar isso aí que eu tô mostrando pra vocês agora. Tá bom. Eu comprei um look? Tá, porque a compra deu muito mais. Deu 4.900 e pouco que eu não tinha. Deu 3.963. Eu comprei esses looks aí, foi o que eu mais gostei. Eu vou jogar, né? A roleta aqui pra ganhar dinheiro. Porque a Emily falou que tem uma roleta aqui que você roda, roda, roda e ganha dinheiro. Então eu vou montar a boneca aqui e volto pra finalizar o vídeo com vocês, com o lookzinho escolhido. A patroa ficou assim na nossa card B brasileira. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar um giro aqui pra vocês darem uma olhadinha. Se vocês gostaram, gente, deixa aquele like pra Fefe, né? E me segue lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. E segue a Emily Darley também, tá, meus amores? Eu sou péssima nesse negócio. Mas eu vou estar mostrando pra vocês o look completo. Vocês me seguem lá na minha rede social. Deixa muito like aí no vídeo. Se inscreva, comenta e ative o sininho de notificação. Pro YouTube notificar vocês de todos os vídeos que eu ponho aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal da Emily Darley. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça que eu falei lá no começo do vídeo. Deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Estamos rumo a mil inscritos. Então vamos bombar esse canal, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então um pouquinho é de graça, hein, gente? Não esquece de me seguir lá no Instagram e nas redes sociais da Emily Darley. Um beijo e fui! E aí